Que foi o prefeito Marcelinho que foi lá para notificar vocês, isso nunca aconteceu antes? Claro que aconteceu, nós temos que ser realistas, nós temos que ser realistas. O problema é esse, ele está se omitindo. Ele está se omitindo, ele foi convidado e não apareceu. Eu quero dizer ao senhor, eu quero dizer ao senhor, que eu tenho aqui na bancada do governo, eu quero dizer a você na bancada do governo, que tem aqui eu, que é o vereador Betinho, o vereador Bernardo, e em momento algum o prefeito está se omitindo a ajudar vocês. Porque nós vereadores já fomos até o prefeito, já fomos até o prefeito, e o prefeito está sim, e o prefeito está sim ocupado para vocês. Mentira! 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 Eu quero dizer a vocês, que eu tenho aqui na bancada do governo, que eu tenho aqui na bancada do governo, eu tive essa conversa com o prefeito, e o prefeito está preocupado com vocês. O prefeito, jamais, o prefeito, jamais, quer que vocês percam as terras de vocês. Então, vossa silêncio também, vereador Fabiano, mas eu quero aqui terminar minhas palavras, eu quero aqui terminar minhas palavras, como vereador Bernardo, que vocês podem apontar toda essa casa. Podem ter certeza que todos vereadores, com certeza. Eu vou concluir. Ah, tem aqui, ah, por exemplo, tem aqui também, eu tô muito bem, por favor. Por favor. Eu vou pedir a ele. Por favor. Obrigado. Deador, conclui, por favor. Para concluir, senhor presidente, para concluir, na paz do senhor, eu quero dizer que vocês podem contar com essa casa, estamos à disposição de vocês, a qualquer momento, a qualquer hora, estamos aqui nessa casa, tem um jurídico, um dos melhores jurídicos, que é o doutor Felipe, então, se realmente querem ajuda, vamos nos unir e vamos chegar ao momento, assim, especial, que possamos sair com a vitória, e vou voltar falando novo, podem contar com essa casa, com todos, obrigado. Senhor presidente, questão de honra, por favor, senhor presidente, questão de honra, citou, é, vereador Rodrigo não tem de sonhos para ninguém, senhor presidente, me garanto a minha fala, o citado, que está no meio de dentro, vereador Rodrigo não tem de sonhos para ninguém, não, se o vereador Rodrigo não tem de sonhos para ninguém, não, se o vereador Rodrigo não tem de sonhos para eu ir, senhor presidente, me garanto a minha fala,